Opa beleza que eu tinha hoje vou tá mostrando como é que a gente coloca o botão de atualizar tá um porg lays bar no nosso menu do pleiteou mas perfeito de mar que mostra o blog para passar dos movimentos e avaliação de site você curtiu só dá um like também todos os outros canais twitter youtube e google posta colocando vídeos em quase todo dia enfim tem app do blog é vamos lá então para os projetinhos tá dando continuidade aí perfeito nosso já Rodei aqui, tá? Rodei no smartphone No menu do smartphone, no caso Esse camarada aqui, tá? Ele já tá com o Sherlock, perfeito? Sherlock Action Bar Então como é que a gente faz pra adicionar Esse Progress Bar Pra gente trabalhar o botão de atualizar Que é muito comum, tá? Quando a gente trabalha com o Action Bar, perfeito? A gente trabalha com o List View Também. Quem trabalha com o List View aí Costuma querer atualizar, utiliza esse botão Perfeito? Primeira coisa, a gente vai acessar nosso menu, tá? Esse camarada aqui Vamos colocar mais um item aqui Aliás, vamos tirar esse daqui Que a gente não tá utilizando Que é esse camarada aqui Deixa ele aí Não vamos usar o Title Vai ser item 2 mesmo, tá? E vamos utilizar agora Um ícone, tá? Do Android, nativo do Android, perfeito? Vamos colocar aqui Esse menu Tá? A gente vai utilizar o Rotate Rotate Perfeito? Só um comentário aqui Deixa eu voltar aqui O Android, ele recomenda Que quando você for utilizar ícones Você utilize o deles, tá? Se você tem que procurar Pra ver se tem algum Que atende a sua necessidade Perfeito? Aqui tem vários Mas aqui a gente não tá vendo a imagem, né? Perfeito Onde é que a gente vê isso, então? Você pode vir aqui, tá? No seu Android SDK Na raiz dele Você entra no Android SDK Aí você entra em plataformas Perfeito? Aí você entra em algumas das instalações Que você tem aí, tá? Provavelmente, às vezes Comigo acontece, tá? De vez em quando De eu procurar um ícone Que não tem aqui, ó Mas eu sei que tem na minha instalação Alguma instalação que eu coloquei Perfeito? É mais da versão que eu tô executando Então ele não aparece aqui Perfeito? Eu tenho três instalações aqui, tá? Tenho 19, 18 e 8 Eu recomendo que você entre No mais novo, né? Porque costuma ter mais Aí você entra na versão aí Eu entro em 19 Entra em data, perfeito? E entra em grass, tá? O HDPI é o que costuma ter mais ícones Por quê? Porque o HDPI é a versão É o tipo de densidade de tela, tá? Que mais os smartphones utilizam, tá? Então tem mais HDPI na rua Com Android, perfeito? Então você entra aqui, ó Você vai ver centenas de ícones, perfeito? Os do Android menu Você coloca IC underline menu Perfeito? IC underline M Maps, tá? Menu começa Exatamente aqui, ó Tá? Aí você tem vários aí, tá? Que você pode estar utilizando Perfeito? E eles já tem um tamanho ideal, tá? Pra você ir utilizando Perfeito? No caso aqui é HDPI, né? A gente tá no HDPI É... Infelizmente ele não cobre todos, tá? Se a gente vir aqui, ó Por exemplo No MDPI Só tem dois Perfeito? Mas aí você pode estar utilizando Esse do HDPI E você ir redimensionando ele Perfeito? É assim que eu pego o ícone Quando eu não acho ele aqui No caso eu achei Via nativo mesmo Tá? Android Drawable IC underline menu Onde vai ter os ícones de menu, ok? Aí coloquei o menu de rotacionar Que é... Lembra atualizar, ok? Vamos colocar aqui Always Perfeito Já estamos com o nosso ícone de atualizar Agora a gente vem aqui Na nossa activity Tá? Na nossa main activity Tá? E vai lá na área de menu Que ouve, tá? O listener do menu É esse daqui E esse é o camarada Que a gente quer ouvir agora Pra atualizar Vamos simular aqui Tá? Fazer o seguinte Vamos criar uma classe aqui Que vai simular uma atualização Ele não vai atualizar nada Mas ele vai simular Como se ele estivesse ali No background Atualizando alguma coisa New class Vamos chamar de Progress Bar Menu Perfeito Vamos implementar um método estático aqui Public Static Void Atualizar Perfeito? Porque os parâmetros de entrada Vão ser Final Do tipo Final Porque a gente vai ter que abrir uma thread ali Uma activity Tá? A gente poder alterar a activity O menu item Perdão É E o outro vai ser o menu item Vamos chamar de Mi Tá? Vou importar aqui Activity É Android App mesmo Mas o menu item É do Sherlock Lembrando que a gente já está com o suporte já Perfeito? E aqui a gente vai abrir uma thread Thread Tá? Run Public Void Run Perfeito E agora a gente vai fazer o que? A gente vai Antes de mexer aqui A gente vai Abrir um thread slip Para dar um tempinho Para a gente ver o progress bar rodando Tá? E depois a gente atualizar Tirar o progress bar E Aparentemente Seria a hora que teria atualizado Enfim Thread slip Ele pede o tempo em milissegundos Então vamos colocar Três mil aqui Para simular Três segundos E provavelmente Aqui tem que dar um start Ele vai dar um erro aqui Que a gente tem que Colocar o trycat Perfeito E para que a gente colocou o activity? Para a gente poder acessar agora A thread principal Lembrando que a gente não pode Alterar nada na tela Dentro de uma thread Que não é a principal Tá? Via Thread de interface Aqui Métrica que acessa a thread de interface New Runable Tá? Se você não está entendendo nada de thread Aqui Eu tenho alguns vídeos Eu vou deixar aí embaixo Só apresentando thread Tá? Que eu falo sobre as threads no Android A gente tem que ir de novo Trabalhar com o metro run Run Então a gente vai atualizar O nosso menu item Tá? Antes A gente tem que fazer Uma coisinha aqui A gente vai ter que Colocar um ActionView aqui Tá? Nosso ActionView Vai ser um layout Que a gente vai criar Até que vai ter o progress bar Perfeito? É Vamos vir aqui em layout New Android XML file Tá? Vai ser um Frame layout Frame layout Vamos chamar ele de update Vamos chamar de progress bar mesmo Menu Eu acho que esse nome aqui Não pode Perfeito Finalizar É Vamos colocar aqui Graph content Tá? Graph content Também Vamos vir aqui Vamos pegar um progress bar aqui Ó Esse pequeno Menino aqui Tá? O suficiente Perfeito É E aqui vamos colocar um tamanho De 32 Tá? DP A literatura que eu acompanho Utiliza o 32 DP E funciona Então vamos de 32 DP também E vamos colocar uma margem Tá? Vamos colocar uma margem Um page aliás Aqui Android Page Write Você vai entender Por que é do page Vamos colocar aqui 15 DP Acho que é o suficiente Tá? Agora a gente tem que centralizar O progress bar Né? Android Gravitai Não Gravitai Center Tá? Aqui ele atualiza vertical E horizontal E aqui só pra garantir Layout e Gravitai Perfeito Perfeito É esse camarada aqui Que vai vir aqui agora Nosso 7 Action View Como é que a gente acessa ele? Classe R Tá? Só que aqui é layout Que a gente vai definir E o nome dele Que é Progress bar menu Perfeito Tá? Olha que a gente tá atualizando Fora da thread aqui Se você fizer isso daqui Aqui dentro Tá? Dentro desse meta aqui Não vai funcionar Tá? Aí quando você vir pra dentro Você só pode atualizar Esse camarada aqui de novo MI É aqui dentro Dentro da thread De interface O thread principal Tá? Só que se a gente colocar Final aqui A gente vai utilizar ele Dentro da classe também Né? Então Final Perfeito E depois Quando passar os 3 segundos Que a gente vai fazer A gente vai tirar Tá? O Action View Tem que setar como nulo aqui E colocar o ícone novamente 7 ícone Tá? Android R Drawable IC Menu Rotate Perfeito Que aí vai simular Que foi atualizado Se você não fizer essa parte aqui Colocar nulo Tá? Não vai funcionar Ele não vai tirar o progress bar De lá Mesmo você colocando o ícone Tá? O progress bar Vai continuar rodando Ok Teoricamente Tá funcionando Né? Vamos só ver O que tá acontecendo aqui O camarada clicou No item 2 Tá? Aqui não tá acontecendo nada A gente vai chamar A classe aqui agora Né? Que é Progress bar Menu Tá? Vamos chamar O nosso método estático Atualizar E aqui Tip você bota This Tá? Ela Tip de R de contest Então não há problema E o nosso MI na verdade É item Tá? É esse camarada aqui É o item que Recebeu o clique Ok? Camarada clicou Tá? Lembrando que o nosso Item está aqui Item 2 Definimos o ícone dele De Rotate Do menu Tá? O ícone padrão Do Android Aí a gente entra aqui Atualiza O Action View Não precisa de tirar o ícone Ele automaticamente Tira o ícone aqui Tá? O Action View Para Progress bar menu Tá? Progress bar menu É um progress bar Dentro de um family out Centralizado Perfeito? Que vai ficar rotacionando lá 32dp o tamanho Então a gente entra na outra thread Liga uma thread slip De 3 segundos Espera 3 segundos Para depois ele voltar aqui Atualizar Simular uma atualização Em que ele vai tirar No caso aqui Seria uma atualização De uma list view Por exemplo Se você quisesse colocar Novos valores na list view E aqui a gente tiraria O progress bar E colocaria de novo O ícone Tá? Do nosso botão No item Ok? Nosso item aliás Ok Vamos executar agora Tá? Aí isso vai funcionar Tá lá Agora a gente vai apertar O botão aqui Progress bar apareceu 3 segundos depois E o ícone voltou Perfeito? Eu acabei errando ainda No page Que ele acabou dando Uma deslocada aqui Mas basicamente O que ia acontecer aí Tá? É você atualizar Um conteúdo aqui Tá? Uma list view Enfim Por aqui Perfeito? Um conteúdo que não está Na sua Na sua Na sua aplicação atualmente Ele está por exemplo No servidor web Tá? Por isso que eu abri a thread também Para você poder acessar Um servidor web Perfeito? Então esse vídeo É bem simples mesmo Só queria mostrar Como é que coloca Esse botão aqui Que é bem comum Da gente ver ele Tá? Em aplicações que utilizam Action bar Perfeito? Para atualizar o conteúdo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Tá? Eu só queria mostrar uma coisa Que o projeto Vai ficar embaixo Para download Que se você quiser Construir um ícone Tá? O Android Ele te dá Os parâmetros De como você Construir um ícone Como os ícones São construídos Para você ter Um ícone bem feito Um ícone que não vai ser Distorcido dependendo Da variação de tela Porque Não sei se você sabe Um dos problemas do Android É esse monte de dispositivo Que ele dá suporte São diferentes tamanhos de tela Diferentes densidades de pixel E é um problema Tá? Tanto que Para mim Uma das partes mais difíceis Mais enjoadas É na hora de você Colocar o layout Com suporte Para vários dispositivos Isso daí Só mexer no XML É chato pra caramba Então tá aqui Tá? Vou deixar o link aí embaixo Mostrando como é que Você faz o ícone Como é que os ícones São feitos Perfeito? Isso aqui é só Pontos da iceberg E tem um monte de link Que você vai entrando E vai navegando E vai vendo Como é que funciona Então isso aí É o ícone O botão de atualizar É bem simples Tá? Tanto que No caso aqui Eu coloquei a funcionalidade também É Você atualizar por aqui Agora O que você vai fazer aqui? Você vai nessa parte aqui Tá? É por exemplo Entrar num servidor web Acessar um servidor web Pegar os dados Perfeito? E aqui Você ia atualizar a interface Tá? Perfeito? Então ficando por aí Pra gente ficar embaixo Para o download Valeu, obrigado E tchau